Portal Corrosão do Madeira Só você E depois E depois E depois E depois Bora só A luta que nós vamos só Vamos pedir a multidão As baixinhas se abrem É muito chanão Já falei pra essas meninas Dessa moda se é grandeira Ela agora se criaga E dá pé de cerveja E depois E depois E depois E depois Faz todos tecados Arrocha o bebê A luta que nós vamos só A luta que nós vamos só E depois E depois E depois E depois As meninas vão descendo em base a canção A notição de pau, dessa moda sataneja O tomate se embriaga e na pé de cereja Ideus Ideus Cacetete Ideus Ideus Tchau, tchau, tchau Lulú Alôzão com toda a insegurança aí, coxinha em cima, 10 de alguém Alô, a insegurança mais preparada do Brasil Espanta Alôzão com toda a insegurança aí, coxinha em cima, 10 de alguém O dia vai embora da minha vida Alôzão com toda a insegurança aí, coxinha em cima, 10 de alguém O dia vai embora e eu pego o menu E depois Ah, 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 ah E vocês! Agora cabeça de fogo Assim ó Portal Corrosão do Madeira Lace a coração Pra que tentar seguir Pra longe de mim Pra que tentar seguir Em outra direção Pra que deletar O nome da sua gira E não consegue me tirar Você do coração Eu sei que ainda sou O amor da sua vida Bebou na despedida Sei que você chorou Assim como eu chorei Sofri ainda sangro Toda vez que ouço O teu nome é morro Não, não vou negar Não, não vou mentir O amor que sinto Não, não vou fugir Correcho rutigiano Só mais um corazón Se me intera pra sempre Aqui perto de eu Sem mais ao vivo pra você Oh, mas por cada vez um bem Ramacuba Pra que tentar seguir, pra não seguir Pra que tentar seguir em outra direção Pra que deletar o nome da sua agenda Se não consegue me tirar você do coração Eu sei que ainda sou o amor da sua vida Lembrando a despedida desde que você chorou Mas se não me chorei, sofri ainda sobro Toda vez que ouço, o teu nome é amor Não, não vou negar, não, não vou mentir O amor que sou, não dá pra ser Gloríssimo, eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim não Eu tô dos fãs do Brasil A mãe dos fãs do Brasil Eu sei que ainda sou o amor da sua vida Lembrando a despedida sem dizer Assim como eu chorei, sofri ainda sobro Toda vez que ouço, o teu nome é amor Não, não vou negar, não vou mentir O amor que sinto, não dá pra vencer Por isso eu te peço, só mais um monte de chance Vem cá pra sempre, Rosivaldo Eu sei que ainda sou o amor da sua vida Lembrando a despedida Sei que você chorou Assim como eu chorei, sofri ainda sobro Toda vez que ouço, o teu nome é amor Não, não vou negar, não, não vou mentir Espanta ele Bora, Chicão! Na, 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 na Esquima dez ao virro Essa dança é nova, Dardô É João de Deus e Jéssica Rebalançando Lazá Lasca da Sude Porta o Rosão do Madeira A balançando É João de Deus e Jéssica Esquima dez ao vivo É João de Deus e Jéssica E a balançando Ei, vem aqui Dona Sude Dona Sude Eu te conheci Vem, 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 sai Dona Sude Dona Sude Vem, 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 sai Vem cá comigo, não andam com nós, só serve em você Como outra pessoa, só serve em você, só serve em você Só serve em você Vem, vem aqui, tô na esquina, tô naquele bar Eu te conheci, venha me bruxar Vem, vem aqui, tô na esquina, tô naquele bar Eu te conheci, onde eu me embriaguei Estou sem som, dói a minha alma, dói o meu coração Disse que não aguentar, viver sem ti, mas eu existi Vem, vem aqui comigo, não aguento mais, só serve em você Como outra pessoa, só serve em você, só serve em você Maravilhosa Serve, não manda outra, só serve em você E dá leijão, dói a minha alma, dói o meu coração Disse que não aguentar, viver sem ti, mas eu existi Vem, vem aqui comigo, não aguento mais, só serve em você Vem, vem aqui comigo, não aguento mais, só serve em você Só serve em você Só serve em você Não lança a riota Só você Só você Só serve em você E tô sem som, dói a minha alma, dói o meu coração Só um pouquinho Disse que não aguentar, viver sem ti, mas eu existi Vem, vem aqui comigo, não aguento mais, só serve em você Não manda outra, só serve em você Só serve em você Não manda outra, mulher Guardou aí, tu te lasca, esse caboclo tá botando é barco E brui, meu irmão Vamos lá, Susson Tira, ô E tô sem som, dói a minha alma, dói o meu coração Galera de pedacinha foi embora Vem, vem aqui comigo, não aguento mais, só serve em você Não manda outra mulher, só serve em você Só serve em você Eu boto é pra noer, é pra noer, é pra noer, é pra noer E a dardou, botou, foi pra lascar E tome amor, e tome, 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 tome Rosão do Madeira Não sei o que te mandou ver Rosão do Madeira Sou eu, apaixonado por você Oh, meu amor, é de mil Vamos encontrar entre nós dois Eu acho que o amor não vai ter final Me dá-se coração Pra sempre vou te amar Eu quero te provar Pra sempre vou te amar Oh, meu amor, é de mil Me dá-se, me dá-se, me dá-se É a pega no marco do maranhão Do sábado lá no povoado maracujá Não sei o que te mandou ver Sou eu, apaixonado por você Oh, meu amor, vou te pedir Vamos começar entre nós dois Eu acho que o amor não vai ter final Me dá-se, me dá-se, me dá-se Vou te pedir, vamos começar entre nós dois Eu acho que o amor não vai ter fim O amor não vai ter final O amor não vai ter final É o amor não vai ter final É o amor não vai ter final Oh, esquema não chegou Ela disse assim maravilhosa Se joga, joga, joga no meu pole e vem Se joga, joga, joga no meu pole e vem Se joga, joga, joga no meu pole e vem Se joga, joga, joga Onde você tá, quero sentir Bora Vem fazer, sei que não me mora E você tá aqui, joga, 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 joga Revira a nossa cama Olhe, sente, mexeira, mexeira Portal Fonozão do Matenda Argentina Vem se dá Bora Se joga, joga no meu pole e vem Se joga, joga no meu pole e vem Se joga, joga no meu pole e vem Se joga, joga Oh, oh, oh Esquema, dancedor É você, vai deixar Se joga, joga no meu pole e vem Se joga, joga, joga no meu pole e vem Se joga, joga, joga no meu pole e vem Se joga, joga, joga Onde você tá, quero sentir Olha, olha, vagi, cora, joga, joga, joga no meu pole e vem Vem fazer, sei que não me mora Vem pra sentar e ter em cegate Olha, vai quebrar Revira a nossa cama Vamos atuzida Vem dalam Pega do Kar連ão Adum Vem moral Sente mais Mais um pouquinho Vem dalam Imagina Rola amor, se joga no meio, rola amor Se joga, se joga, se joga Oh, 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 Joel chegou Sentei mil orações, maravilhosa, cura santa Sentei mil orações, maravilhosa, vencida Se joga no meio, rola amor Se joga no meio, rola amor Se joga no meio, rola amor Bora, fofinho Oh, 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 oh Tiqui-tiqui, pô-me, sonda, dei paz Tiqui-tiqui, pô-me, sonda Bola, mais sucesso, meu amigo Bora, fofão Oh, 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 oh A Irene Ré, também, agora tu arrumou teu Se joga, se joga no meio, rola amor Vestida de aregação Faz brilhar O teu mar azul O teu corpo vazio O surping da cor Lançando nas ondas O teu mel desagou Água na boca Abusando o venão O coração O cara É de novo Desilusão Sedução Oliguação Forró da sedução Primeira Impulsando o verão A presença do irmão Do negão do frango Melhor frango da cidade Você é Seduca Oliguação Vestida de aregação Faz brilhar O teu mar azul Tô com vontade de ver Seu corpo Nuno O surping da cor Lançando nas ondas O teu mel tem sabor Água na boca É Abusando o veneno Abusando o coração O calor do teu beijo Traz ilusinação Abusando o veneno Vem de intenção E amor e paixão Abusando o veneno Abusando o verão Abusando o verão Portal Forró da sedução Com a vida No azul piscina O mar de baixo Sol E faz o sol bater No pelo sul Pega No azul piscina No mar de baixo Sol Faz o sol Abusando o veneno No pelo sul Homem é gostoso Tchau, lana é gostosona Amor, a cabrala E a Zangã vai se embrunar, pra pescar, minha sereia E minha sereia, oh, minha sereia Minha sereia, sasá E vem, com mais um piscina, o mar de baixo sana E faz o sol bater no teu rosto E mergulha, mergulha, vai No bar de baixo sana No mar de baixo sana E faz o sol bater no teu rosto Como é gostoso, bora maravilhosa Vem, com mais um pão, pra pescar, minha sereia Minha sereia, oh, minha sereia Minha sereia, oh, minha sereia E a Zangã vai nascer no mar, pra pescar, minha sereia Minha sereia, oh, minha sereia Minha sereia da dor Já tem mulher bêbada, tô se bebetando Vem, com mais um pão, minha sereia Baixinha essa dança, bora maravilhosa Vai ver que se frio é maior, ou não formar seu cobertor Vem, com mais um pão, minha sereia, oh, minha sereia É aqui Não passou, não vai passar Quando a gente ama é assim Briga, separa, quebra a cara e volta Vem, na vida é tão sem graça Me liga agora, tô te esperando Vou te contar o que eu tô imaginando Suíte 14, banheira de espuma Com dois amores, a lua de testemunha Plantar a luz de vela, champanhe com cereza A vida inteira, nosso amor de sobremesa Vai ver que se frio é maior, ou não formar seu cobertor Vem, com mais um pão, minha sereia, oh, minha sereia Já é hora agora, amor Não há tempo pra nós, esse outro lugar é aqui Não passou, não vai passar Quando a gente ama é assim Briga, separa, quebra a cara e volta Vem, na vida é tão sem graça Me liga agora, tô te esperando Vou te contar o que eu tô imaginando Suíte 14, banheira de espuma Rodas, a manhã, a lua de testemunha Santar a luz de vela, champanhe com cereza A vida inteira, nosso amor de sobremesa E a pegada mais nova do Maranhão Se manda aí, só ouvir To be part of the song E a regaça Suíte 14, banheira de espuma Suíte 14, banheira de espuma Se frio é maior, ou não formar seu cobertor Vem, ouvir meu amor dizer Já é hora agora, amor Não há tempo pra nós, esse outro lugar é aqui Não passou, não vai passar Quando a gente ama é assim Briga, separa, quebra a cara e volta Vem, sempre dentro sem graça Me liga agora, tô te esperando Vou te contar o que eu tô imaginando Suíte 14, banheira de espuma Lua de testemunha Santar a luz de vela, champanhe com cereza A vida inteira, nosso amor de sobremesa Quebra a cara e volta Se eu me dentro sem graça Me liga agora, tô te esperando Vou te contar o que eu tô imaginando Suíte 14, banheira de espuma Com dois amores e a lua De testemunha, saltar a luz de vela A vida inteira, nosso amor de sobremesa Oh, oh, oh Me escreva 10 É uma pegada, barro Amanhã tem Tá faltando mais som Deixa que eu chave o E tome zumbi, mora e toque-se Vai tu nos teclados A mais tocada, gostosinha As mulheres até o chão Desgraça A bola agora tá pegando As mulheres até o dançando É uma alegria É uma alegria É uma alegria A bola agora tá pegando As mulheres até o dançando É uma alegria É uma alegria É uma alegria É uma espécie É uma enrola É uma alegria 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 As gostosinha, gostosinha Vai Vira comigo Eu vou te mostrar A nova sensação Se uma desumara é ou não Vira pra mim Eu vou te mostrar As mulheres que já beijou hoje Tira o peito, já me vai E são 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 Vai mulher cabaça São 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 Vai mulher biscoito É uma alegria A bola agora tá pegando As menina cantando É uma alegria 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 As meninas tocam, agora chegam com o ronzeiro E as gatinhas fazem assim E são, 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 são São, 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 são E são, 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 são São, 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 são São, 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 são Me apegaram mais novos do Maranhão, vai na sua Vira pra mim, eu vou te mostrar A nova sensação, sua vez no Maranhão ruim Vira pra mim, eu vou te mostrar Então, as moleque vão feliz, tiram o pé do chão Galera do, bom prato, isso São, 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 são Cuidado nas garrafas aí, meu irmãozinho Senão vocês vão rasgar esse negócio E são, são, ninguém nunca passou a mão aí Aí vão rasgar hoje São, 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 são E tome mais Ai, 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 ai Tique de caixa dobrado, doutor Tique de caixa dobrado, doutor Assim vai Vira pra mim Eu vou te mostrar A nova sensação Se uma dez do mutirão Nunca Vira pra mim Eu vou te mostrar As moleque tão felizes A avenida da Coreia me faz São, 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 ay, ay, ai, ai, ai Som tão tão tão, som, som E são, só vocês, só vocês, vai E são, só, só, só E são, só, 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 só Maraçu que eu quero E são, só, só, só Um abraço de bomba Mas, agora ou jamais Essa aqui vai especialmente pra toda a galera do Leão do Frango, mas é o frango da cidade maravilhosa Brasil, Brasil Brasil Ah, um dia, amor, você vai lutar Que existe alguma coisa no bar Te amo, te quero Portal por razão do Madeira Se tudo acabar, não deixa não Sei que tudo que eu queria não dá explicação E ficasse aqui pedindo por favor Não há nada de mistério, é tão claro, tão claro o amor Como a chuva que vem te molhar Tirar a tua dúvida no ar Tirar a tua dúvida no ar Tirar a tua dúvida no ar Te quero, te espero, não me leva mal Um dia ou só um bar de brilhar Sei que tudo que eu queria não dá explicação E ficasse aqui pedindo por favor Não há nada de mistério, é tão claro, tão claro o amor Bem melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais Bem melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais Bora lá, seu amor Bem melhor tirar a tua dúvida Pela a tua dúvida Bem melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais, agora ou jamais Bem melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais, agora ou jamais Sei que tudo que eu queria não me trazia nação Me pedindo por favor Não há nada de mistério, é tão claro Bem melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais, agora ou jamais Sei que a pouco tem pra voer Bem melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais, agora ou jamais Vamos lançar um novo ouvido, daqui a pouco tem ela E a pegada mais nova do Maranhão Vamos lançar com toda a galera do Mucambo Que está aqui nessa festa marcando o prazer Vamos lançar aí Vá, se calou Já tem ritmo Relativo os teclados Fazendo a participação Que maravilha Como é que é que é que temendo do chão Chão pra galera Sacode-me Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.